Você sabe o que está por trás dessa emblemática foto da morte de Lampião e Maria Bonita? No dia 28 de julho de 1938, os cangaceiros do seu bando foram pedidos e executados em uma emboscada no estado de Sergi. Após serem executados, eles tiveram suas cães arrancadas e colocadas em latas de querosene para evitar a deterioração. Em seguida, elas foram expostas na escadaria do Palácio Dom Pedro II em Alagoas. Tratadas como troféus, elas foram exibidas para demonstrar que apesar da fama de invulnerabilidade, poder e valentias de Lampião, ele ainda poderia ser derrotado. Era também um recado para aqueles que se aventurassem a enfrentar a poderosa ditadura de Getúlio Vargas. Pois se desfatado Lampião, simbolicamente, essa foto ser considerada a nota que marcou o declínio do cangace tradicional no país. Só que a história é mais complexa. Antes disso tudo, outras fotos dos cangaceiros foram parar nos jornais e provocaram a ilha do governo federal. Sendo esse o motivo que levou o bondo à morte. E o resto dessa história eu te conto em outro lugar. O link está no Rio.